Se o corpo estremece Te estrego, te sujo então A fruta é madura e da árvore não vai cair A roupa lambuza de um jeito que é bom repetir São cinco elementos apunhalando o coração O fogo, a terra, a água, o ar e a paixão Me chama que eu vou Te sinto por dentro, te levo na palma da mão Te toco no centro, te abro o tesão Brincando, bulindo, atendo, sem medo do prazer Cara de diabo, bondade e bebê É mesmo o luxo, é lógico, é sensual Eu vou ser pecado melhor do que o original São cinco elementos apunhalando o coração O fogo, a terra, a água, o ar e a paixão Me chama que eu vou Música 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 Tchau, tchau.